Fala pessoal, tudo bom gente com vocês? Maravilha então, estou chegando aqui de volta mais uma vez chegando como sempre né, que não pode faltar, é aquele abração fortíssimo aí para você que está sempre aí prestigiando os meus vídeos, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo e quem fala aqui com vocês é o Pedro e é um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando um 3D legal aí para você se inspirar na hora de construir, lembrando gente que tem na descrição meu e-mail de contato, vai que você quer transformar a sua planta em 3D, tá? Lembrando que você precisa ter a planta baixa, tá? Vai lá, acessa o e-mail já fica sabendo rapidinho de tudo aqui, de como funciona meu trabalho, tá joia? Aqui eu trago um modelinho gente de casas, de casa com 3 quartos, top, bem bacana mesmo para você já pegar aquela visão, pegar aquela ideia né, você que tem um terreno de 10 metros de largura, pretende deixar a casa solta, casa livre, com circulação em volta, tá? Esse modelinho vai ficar top, vai ficar muito da hora aí no seu terreno, tá? Por que que vai ficar legal? Porque é uma casa bem dividida, tá? Você pode perceber aqui que ela tem os 3 3 dormitórios, o quarto na frente, aqui é o quarto principal de casal com um banheiro super grande, eu tenho uma sala aqui de TV, tá? Num tamanho legal, tá? Eu não tenho as medidas, mas eu vou falar aqui no vídeo as medidas, como pode ficar esse modelinho de casa, aí você aproveita e já vai anotando aí, tá? Mas, pô, você vai fazer essa casa, você tem um terreno de 10 metros, aí você vai construir essa casa, deixar a circulação em volta, você pode deixar essa circulação aqui, gente, ó, com um metro, você não tem janela desse lado, você só tem uma báscula, tá? Você pode deixar com um metro, tá? E um metro e meio do outro lado, onde você tem a garagem ali, isso é uma circulação legal lá, e você tem janela, tem báscula, tá? Pra ficar legal, um metro e meio respeitando aí as regras, tá bom? Aqui é um 3D, tá? Que você pode já tá dando aquela visão aí, aquela olhada aí, ó, só que jóia que ficou essa casa. Ficou um charme, tá? Se falar numa casa com três dormitórios, uma ideia legal pra você se inspirar na hora de construir. Vou fechar lá rapidinho aqui, ó, pra gente ver a frente dela aqui, ó, a laje, tá? Telhado embutido ali, platibanda, só a laje aqui, ó, da garagem que ela é livre, tá? E aí você tem esse modelinho legal aí, ó, tá? Vamos lá agora falar da casa dentro aqui. Pega papel aí, vai anotando as medidas aí, você pode, né, dar uma pausa no vídeo, copiar esse modelinho aqui, ó, aproveita, gente, diz aí nos comentários que eu quero mandar aquele abração fortíssimo pra você lá nos comentários. Então, vai lá e fala, e qual a cidade que você tá vendo no meu vídeo? Qual é a cidade, tá bom? Eu quero mandar aquele alô, aquele jóia, aquele olá, aquele valeu lá nos comentários, tá? Continuando aqui, a casa com sete, o que você vai fazer? Divide, gente, três e meio pra lá, três e meio pra cá, tá bom? Então, você tem aqui uma sala com três e meio por três e meio, podendo ser maior, tá? Vai anotando aí, podendo ser maior, se você tem um terreno... Vai que você tem um terreno de 12 metros, gostou do modelinho? Então, você pode deixar essa casa com oito metros, deixar uma circulação legal em volta, tá? Então, você tem três e meio aqui por três e meio na sala, não precisa ser muito grande. Você tem esse quarto com três e meio por quatro, ó, tamanho legal. Você tem a circulaçãozinha bem pequena aqui pra entrar aqui no quarto, ó, de um metro. Aí, você tem agora esse banheiro legal aqui com os seus dois, né? Dois e meio, né? Dois e meio, dois e trinta, dois e quarenta, tá? Por um e oitenta aqui, ó, tá? Podendo ser maior, podendo ser dividido bem certinho e fazer até um closet pequeno ali, tá? Então, a entrada dele aqui, aqui é uma entrada, ó, a circulação que segue. Olha que top isso aí. E aí, você segue para os dois dormitórios aqui, ó, com o banheiro social no meio. Aqui é um quarto, gente. Eu tenho aqui três metros e meio, esse quarto é dois metros e meio. Ele é dois e meio por três e meio, ó, quartinho show ali, ó. E o banheiro social continua com dois e meio por um e quarenta, tá? Tá no tamanho legal. E aqui um outro quarto, que seria de dois e setenta e cinco aqui, ó, ou dois e setenta nessa parede, por três e meio aqui, ó, tá? Considerando aqui, ó, três e meio, então, a de fundo aqui também, três e meio. Vai anotando aí, tá? Que essa casa ficou show. E eu tenho certeza que você, que já tem um terreno, não construiu ainda, mas está querendo construir, tá? Já está com a lista de material na mão e vai se amarrar nesse modelinho aqui. Tá bom? Agora eu vou falar aqui, ó, você viu ali que eu saio da sala, eu sigo, olha, eu vou lá para os quartos aqui. Eu tenho acesso aqui à cozinha sem passar aqui pela sala, olha só. Então, quem está aqui na sala, não tem, é, é, eu saio da casa, ó, eu saio da casa, passo pela cozinha e não interfiro aqui na sala. Olha que joia, isso que é interessante, uma privacidade legal aí, tá? A cozinha é maior um pouco, porque eu preciso ali de colocar uma mesa lá, preciso colocar a mesa ali, tá? E a pia, tudo bacana aqui. Então, essa cozinha, ela já fica assim, ó, com três metros e meio por cinco. Gente, mais de quinze metros quadrados de cozinha. Aí eu tenho uma varandinha esta aqui nos fundos, ó, que pode servir de área de serviço aqui lá de fora. Se você quiser área de serviço fechada, corta a parede aqui e deixa ela fechada ali, fazendo parte também da casa ali, dentro de casa ali, fica show. Modelinho bacana aí, ó, entreideira, a cor então nem se fala da casa, né? Esse amarelo bacana aí, bem clarinho aí. E as janelas ali, as janelas de ferro nas barras escuras lá que show. Ali eu coloquei na frente duas janelinhas menores, pra dar um toque charmoso na casa. E a textura aqui na frente aqui, tá? Uma ideia aí, pra você se inspirar na hora de construir. Aqui, gente, a casa, no caso de laje, ó, aqui seria platibandas, né? Que eu coloquei ali. E telhado embutido, protegendo a laje, deixando esses de beiral aí, ó, legal aí, ó. De uns 40, 50 centímetros de beiral em volta, fica bacana também. Podendo ser a platibanda aqui na ponta também, né? Na divisa ali, já do beiral ali, ok? E aí a casa ficou joia. Casa bacana. Deixa eu abrir mais uma vez aqui, pra gente ver a casa por dentro, ó. Falar mais um pouquinho dela aqui, pra você entender, tá? Mais um pouco. Ah, eu não esqueci de falar da garagem. Olha só, a garagem top aqui. Essa garagem de 3,5 metros, ótimo tamanho. Podendo ser por 4,5, tá? Aqui, ó. Nessa cinta, nessa viga aqui. 4,5 por 3,5 aqui. Você pode também colocar aqui, gente, na frente, ó. Por isso que o 3D, olha, o 3D é interessante, é muito top. Por isso que eu deixo sempre na descrição do vídeo, um e-mail. Se você tem aí um rascunho feito por você mesmo, a caneta, quer transformar em 3D e fazer isso aqui, ó. Ah lá, acessa o e-mail, manda o e-mail, já fica sabendo de valores, tempo, tudo certinho, tá? Pra fazer o seu 3D. Aqui, na entrada pra sala, você pode colocar uma porta de vidro de 4 folhas. Que fica legal também ali, caso você queira, a sala mais ventilada, tá bom? Então vai ficar legal aí, também, ali na lavanderia aqui, no fundo, ó, bacaninha. Se você tem um terreno maior, você pode estender mais aqui e fazer, além da lavanderia, fazer um espacinho gourmet ali, ligado à cozinha. Colocar uma porta de vidro aqui também, ó. Que fica legal, fica show. A cozinha fica bem espaçosa, bem arejada. Podendo colocar também uma abertura desse lado, se o seu terreno oferecer, é claro, né? Se você puder deixar um metro e meio desse lado, você vai botar uma janela desse lado também, que fica legal. Beleza? Já se inscreveu no canal? Maravilha, valeu mesmo. Muito obrigado por estar participando aí do canal, fazendo parte aí. Não esqueça de deixar aquele comentário legal aí, e deixar aquele joia pra esse vídeo, porque essa casa ficou top. Ela ficou muito charmosa mesmo. Já já eu tô trazendo esse modelo aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não tá aqui não. Não tá aqui não pra apresentar, mas... Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Esse modelinho aqui, ó. Já já eu tô trazendo ele. Uma casinha top, bacana também, com telhado embutido ali, ó. Com platibandas e ela tem seus dois quartos. Essa casa, ela... Ela tá sendo feita, né? Num terreno de sete metros e meio, deixando uma lateral só, tá? A casa tem só seis metros, aproximadamente, assim, na sua largura. Seis por dez, doze, tá? Uma casa legal também, que já já vai tá no canal aí, tá? Mas vamos aqui terminar o vídeo aqui, falando dessa casa aqui. Ficou muito da hora, amiga. A casa ficou show. Beleza? Um abraço, vou ali tomar um suco. Já volto já já no próximo vídeo, trazendo mais 3D bacana pra você. Valeu? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho